Bom dia meu povo, já estamos de volta, vamos de matéria em, no município de Uairimir, no Alto Solimões, Polícia Civil e Conselho Tutelar tiveram trabalho para convencer o pai a libertar o próprio filho de um ano do cárcere privado, do cárcere privado, Rune Belchior traz os detalhes para a gente. É isso mesmo, bom dia Luiz, bom dia a todos que acompanham o programa Na Mira desta sexta-feira, olha exatamente o caso aconteceu lá na cidade de Uairimir, fica na região do Alto Solimões, um pai manteve o próprio filho, uma criança de um ano de idade em cárcere privado, exatamente porque ele queria impedir que a mãe da criança levasse o filho para viver com ela. Agora olha só o detalhe, o pai tem 17 anos, é um adolescente e a mãe também adolescente, tem 16 anos. Numa operação conjunta com, entre Polícia Militar lá da cidade de Uairimir, juntamente com o Conselho Tutelar, conseguiram então resgatar essa criança. O pai que mantinha o bebê em cárcere privado, ele ameaçava matar a criança caso a mãe insistisse em levar a mesma. Ele disse que mataria a criança e na sequência cometeria suicídio. Então, durante pelo menos uma hora, uma hora e meia, a polícia esteve em negociação com esse rapaz, conversou bastante com ele, dentro da própria residência, onde ele mantinha a criança em cárcere privado. A residência foi invadida pela polícia com autorização dos familiares dele, do pai da criança. E aí, após uma longa negociação, tudo terminou bem. O jovem pai decidiu por entregar a criança, que está sob a tutela do Conselho Tutelar daquele município. Então, tanto o pai quanto a mãe também vão responder judicialmente sobre o processo disciplinar com relação a esse caso, já que envolve uma criança. Então, caso lamentável, mas que, graças a Deus, tudo terminou bem na pacata cidade de Uarini, a terra da farinha. Boto com você aí no estúdio do Damira. Muito obrigado, Rony Belchior. Olha, só 10h26 e nós vamos de mais informação. Um homem de 26 anos foi preso, suspeito de estuprar e ainda tentar matar uma mulher de 55 anos. Esse crime foi há uma semana lá no Vila da Prata, no bairro da Zona Oeste de Manaus. Quem vai trazer as informações é ela, a nossa querida Babi, na tela do Namira. Fernando Henrique Cardoso foi reconhecido por meio de imagens de câmeras de segurança. Nas imagens, viu um homem que estava passando pelo local à noite, nesse horário, atravessou a rua e entrou na casa. Depois, as imagens mostram ele saindo da casa, já com os objetos da vítima. No boletim de ocorrência, a vítima relatou que foi acordada na madrugada por um homem que tentava estrangulá-la. Ela desmaiou e, horas depois, acordou sentindo forte dores e toda suja de fezes. Ela ainda relatou para os policiais que achava ter tido um pesadelo ou ter passado mal. Mas, depois que percebeu que alguns pertences haviam sido levados e que a porta da casa dela estava arrombada, foi que ela resolveu vir à delegacia. E, aqui, ela foi orientada a também fazer um exame de conjunção carnal, onde foi comprovado que, além de ter sido roubada e de o homem ter tentado matá-la, ela também foi estuprada. O crime aconteceu no bairro Vila da Prata, zona oeste de Manaus, na madrugada do dia 13 de fevereiro. Fernando Henrique foi preso e deve responder pelos crimes de estupro e latrocínio tentado. Mas é esse tipo de pessoa que a nossa legislação está protegendo. É esse tipo de pessoa que a nossa lei não permite que a gente não possa mostrar as imagens. É, a gente não pode ficar mostrando a imagem do cara de pau aqui na tela. São esse tipo de pessoa que os direitos humanos vêm brigar todos os dias para dizer que é uma oportunidade que ele precisa. São esse tipo de pessoa que a audiência de custódia está colocando de novo na rua. Aí eu pergunto para você que está em casa, você é principalmente que protege esse tipo de marginal, esse tipo de criminoso. Se fosse com a sua família, se fosse a sua avó, se fosse a sua mãe, se fosse a sua tia, o que você faria? Ia dizer, não, não, mas aí comigo já é outra coisa. Comigo é outra situação, não é, minha gente. É esse tipo de pessoa que tem o direito de sair da cadeia, de conviver comigo com você, mesmo cometendo esse tipo de crime. Aí eu pergunto até quando a gente vai continuar com essa mesma legislação, com esse mesmo tipo de situação todos os dias, convivendo. É o camarada que estupra a namorada que é solto, é o camarada que abusa da própria filha que está na rua, é o avô que abusa da própria neta que fica na rua. E isso nos dias atuais. Aí o pessoal diz, não, mas isso acontece no interior porque é caso isolado. Deixa eu te falar o seguinte, esse caso aí aconteceu na Vila da Prata, na zona oeste de Manaus. O camarada tentou matar a mulher, levou todos os objetos, claro, para trocar numa boca de fumo, para sustentar o vício dele, e ainda estuprou a mulher. Eu quero saber até quando que a gente vai continuar aceitando isso, aqui no estado do Amazonas. Valdir, é inacreditável. É todos os dias a gente mostra esse tipo de caso. Como a gente mostrou no início do programa, diversas situações, diversos crimes cometidos dentro da própria casa, com familiares. Não é possível que a nossa legislação vai fazer com esse camarada também seja solto. Eu espero que não, Valdir. É verdade, Luiz, todos nós, né, Luiz, esperamos que não. Agora eu queria chamar a atenção, Luiz já falou isso semana, essa semana, se não me engano, foi ontem, antes de ontem, atenção para os nossos deputados, nossos legisladores, né, faça alguma coisa. Aí eu conversando ontem com o vereador daqui da cidade, ele falou, Valdir, tem um deputado sim, só que projeto, isso não significa que vai ser aprovado. Eu falei, vereador, se ele tem um projeto que beneficia o povo e não vai ser aprovado, pede para ele levar lá no programa do Namira, que ele fez a parte dele, que ele tentou fazer a parte dele para que melhore a vida dos nossos cidadãos de bens daqui da nossa cidade, do nosso estado. Mas se ele não divulga nas redes sociais para pressionar os outros que não votaram, votaram ou votaram contra, a gente não tem como saber. E é uma forma de ele conseguir meu voto. Se ele fala que fez o projeto em benefício do povo de bem, ele já conquistou meu voto, independente de ser aprovado ou não. Agora, o que me chamou mais a atenção aqui, de todos os casos, que o diretor mandou chamar, 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 os casos depois de a gente fazer os nossos comentários. Além dos estupros, né, teve o pai que estuprou uma criança, essa filha de 12 anos, que já tinha sido estuprada por um vizinho dela lá da... Foi em Tefé, diretor? Foi em Tefé. Fazendo um caso triste, não tem nada pior do que isso. O que venha próximo disso aí foi só o caso da matéria do Vanderlei lá, o vagabundo que ameaçou a mãe, levou o telefone da mãe, quis levar o telefone da mãe para trocar por drogas. Amigo, tu merece uma taca. Meu pai falava isso. Tu merece uma taca de dias. Vé de horas não, de dias, vagabundo. Doutora lá, já fez o papel dela, o Vanderlei acompanhou, graças a Deus, esse vagabundo que já se encontra preso. Agora, eu quero te chamar a atenção pelo seguinte. Eu não sei se é o caso dessa mulher e no caso dessa mãe, mas se você, não, desde o primeiro dia, que sabe que o seu filho usa droga e não chamar a polícia, não chamar as autoridades para tomar uma providência, a tendência é crescer aquela abstinência deles a chegar a tal ponto. Começa a roubar um telefone, começa a roubar dinheiro da sua carteira. Então, sirva para você aí dentro de casa que tem um filho, tem um parente, um usuário. Vai chegar a tal ponto que a abstinência pode causar algo bem pior dentro da sua residência. E não espere que isso aconteça. tome as providências bem antes, bem antes, porque a droga é uma desgraça na vida de qualquer outra pessoa. Confronto, confronto entre policiais e traficantes. Acaba sabe com o que, meu amigo? Um suspeito? Eu vou chamar suspeito, diretor? Eu não vou chamar suspeito. Vou chamar um vagabundo morto lá em Manacapuru. Coloca o Marcelo aqui na tela para a gente. Isso mesmo, Romário Anselmo Cascais, que tinha 31 anos, foi morto após reagir à abordagem dos policiais na manhã desta quinta-feira. Conforme o delegado Rodrigo Torres, a equipe tanto de Manaus como daqui do município se deslocaram à casa de Romário, situada na rua Caapiranga, no bairro da União, para cumprir um mandado de prisão preventiva, no nome dele, pelos crimes de tráfico de drogas. O suspeito era apontado pela polícia como integrante de uma organização criminosa que atuava no município. Porém, no momento da abordagem, ele sacou uma arma de fogo com o intuito de atirar na equipe. Na ocasião, nós fomos aí cumprir o mandado de prisão preventiva contra o infrator. Ele é uma pessoa que possuía várias passagens já por tráfico de drogas e até homicídio. Na ocasião da abordagem, ele reagiu, ele sacou a arma de fogo, ele apontou a arma de fogo para a equipe de policiais e a polícia civil não vai esperar levar tiro para poder responder. Então, no momento que ele apontou a arma de fogo para a nossa equipe, na reação da polícia civil, ele acabou sendo alvejado, levou um tiro. De imediato, prestamos o socorro para ele, mas ele não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Ele atuava aqui na região do Baixo Solimões, fazia tráfico de drogas entre os municípios de Anori e Manacapuru, respondendo por homicídio em Anori, por tráfico de drogas. Era uma pessoa temida no mundo do crime. Foi apreendida a arma de fogo, seis munições, todo o material apreendido está sendo encaminhado já para a perícia, para sair o resultado dos exames. Romário foi atingido com um tiro no peito. O corpo de Roma foi levado para o Instituto Médico Legal para os procedimentos. e as investigações do caso segue pela delegacia de Manacapuru. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Marcelo. Doutor Rodrigo, vou levar uma caixa de munição para o senhor. Não vai faltar munição aí, beleza? Olha só, meu povo, a gente vai para um rápido intervalo, mas antes eu quero dizer para vocês que no próximo bloco a gente vai receber aqui no Namira o Francisco Amaral, ele que é coordenador dos conselheiros tutelares aqui de Manaus. Olha só, coloca ele na tela aqui já, Leão. O Leão colocou para... Não, Leote, é para o outro lado. Usa a minha câmera, Varão. Usa a minha câmera. Isso, a três aqui. Isso, eu vou pegar aqui a câmera, vou girar lá. Vai lá, na três, na três, Leão, abre. Posso girar a câmera? Pode abrir na três, Varão. Pode abrir na três, Leão. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo. Não, vamos para o intervalo. Pronto, está aqui ele, está aqui ele. Pronto, está aqui. Vamos sair daí. Já já ele vai falar aqui sobre tudo, sobre o conselho tutelado. Resolvida, Bronta? Vamos para o intervalo. Comercial! Um... 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 E o mais... Amor!